Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Walter Maciel, CEO da Azequest. Walter, hoje no segundo bloco vamos falar sobre algumas incertezas. A gente tem um fato, ex-presidente Lula está preso. O que isso muda na visão do mercado? Acho que o que muda é a capacidade do Lula de estar andando pelo país e fortalecendo a campanha de um terceiro que ele vem a apoiar. Acho que parece claro para o mercado, já há várias semanas, de que a chance de Lula ser candidato era muito baixa. Mas evidentemente que Lula tem um recall muito forte, especialmente em algumas regiões do país. Ele realmente teve um papel importante para passar a renda para a população. e ele livre e andando por aí, ele teria muito mais chance de transferir mais votos para um candidato que ele venha a ungir. Evidentemente que, tendo a sua liberdade restringida e não podendo fazer esse trabalho, eu acho que a chance do Lula passar mais votos para um outro candidato diminui bastante. Certo, porque hoje o Lula representa uma agenda populista na visão do mercado, é isso? Eu não sei. Acho que aos olhos da população, principalmente população no Norte, Nordeste, Lula lembra da população de uma época em que o crescimento de renda desse pessoal foi muito acelerado. Então ele tem um papel importante. Por outro lado, a gente vê a esquerda hoje muito fragilizada. O final do governo Dilma Rousseff, com uma recessão tão profunda, juros altos, acho que fragilizou muito a esquerda. Lula escapava um pouco desse conundrum por ter uma figura muito popular, muito carismática. Então, evidentemente que ele fora, não estando em liberdade, a chance dele fortalecer esse terceiro candidato e a chance da esquerda ter um candidato mais forte diminui bastante. No debate eleitoral, qual tema vai render mais votos? Qual tema vai ser priorizado? Violência ou economia, na sua opinião? Eu acho que o tema violência vai ser mais falado, mas eu acho que hoje o mercado subestima e talvez isso traga um pouco de insegurança aos agentes econômicos, é que o brasileiro é conservador. Então, com a economia indo melhor, juros muito menores, claro que possibilitados por uma inflação muito menor, que já dá para a população um sentimento de renda real maior. Por outro lado, desemprego gradualmente e lentamente, mas se reduzindo. E o PIB voltando a crescer, dando novas oportunidades, a gente vê hoje que o consumo está mais forte, as ruas estão mais cheias, restaurantes, etc. A população tende a ser mais conservadora. Então, acho que vai se falar mais da violência, mas no subconsciente esse sentimento da economia está melhor, tende a fazer com que a população não queira balançar demais o barco. Essa é a minha aposta. De repente, então, algum candidato de centro pode se beneficiar com a recuperação econômica. Eu acho que o grande risco que a gente tem hoje é o centro não se coordenar por uma série de motivos, desde vaidade até erro de cálculo político e econômico. E a gente tem um centro muito fragmentado, o que permita, no âmbito nacional, a repetição da eleição municipal do Rio, em que você ficou com uma escolha ali que não era o que você queria. E talvez com dois candidatos que você soubesse que no final seriam os dois, você teria tido uma outra decisão no primeiro turno. Então, se o centro se coordenar, normalmente no Brasil e em outros países, quando você tem a economia crescendo, juros baixos, inflação sob controle, desemprego diminuindo, a tendência é manter o status quo. O que é manter o status quo? Não do ponto de vista político, mas de alguém que dê continuidade à agenda econômica atual. Eu acho que isso é o mais provável. Não saiu a reforma da Previdência. O que a gente faz? Insiste no próximo governo? Desiste dela? Primeiro vai sair. E aí, um excesso aqui... Ganhe quem ganhar, vai sair. É um excesso de convicção, mas nós nos lembrarmos que o final de governo Dilma Rousseff, depois de reeleita, ela virou o barco, 180, trouxe o Joaquim Levy, fez um corte fiscal profundo ou tentou fazer e propunha a reforma da Previdência quando foi impeachment. Eu acho que isso é uma coisa consensual. Ninguém vai querer falar muito, porque quando você vai no médico, ele não chega para você e fala assim, olha, vou cortar sua barriga em sete pedaços, vou te dar 40 pontos. Ele diz que vai te curar. Então, eu acho que esse tema é um tema hoje que é acessível à população, mas na verdade, apenas 8% dos pensionistas causam 50% do rombo. E é esse hoje o grande debate da sociedade. De novo, a necessidade de redução do Estado. Sem dúvida. Para finalizar, em âmbito internacional, essa guerra comercial do Trump com a China é algo que preocupa? Pode bater aqui no Brasil? Preocupa. Na verdade, o ambiente econômico do começo do ano, com todos os países do mundo crescendo bem, sem grandes crises, o tema de Coreia meio que saiu da mesa. Isso é muito bom para o Brasil, preços de commodities sustentadas. A questão é saber se o Trump realmente morde ou solate. Nós temos eleições de novo esse ano nos Estados Unidos para alguns governos estaduais e uma parte do Congresso. Me parece que os republicanos também não querem defender uma agenda Trump muito radical. Paul Ryan, que é um líder importante, já deu esse recado. Então, eu acho que o Trump está tentando, de alguma maneira, mostrar para o eleitor dele que ele vai buscar fazer alguma das promessas de campanha, mas assim como o muro do México, eu acho improvável. Porque no momento em que a China, se realmente perceber que é uma guerra comercial, o que ela pode fazer com empresas americanas como Apple, Microsoft, na própria China, eu acho que é um perde-perde. Então, vamos apostar na lógica. Eu acho que é retórica, eu acho que é um pouco de acomodação. Se o chinês for inteligente, ele também não vai retaliar 100% e a gente vai ter uma continuidade de um ambiente de negócios que até esse momento no ano parece muito favorável para a gente. Muito bem, Walter Maciel, CEO da Z-Quest, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá. Até lá.